Na tarde de hoje um acidente envolvendo um ônibus e uma bicicleta matou um jovem de 20 anos. Francisco Davi Falcão de Araújo de 20 anos andava de bicicleta com o amigo Fernando Henrique de 24 quando foi surpreendido por um ônibus em uma curva na avenida Max Teixeira, Cidade Nova. Ele estava vindo da casa da tia dele, a gente estava passando na frente do Carrefour, eu vinha atrás e ele vinha na frente, bem em cima daquela faixa que tem do lado da calçada, tem uma faixa branca. A gente estava bem em cima daquela faixa, foi na hora que o ônibus passou, fez a curva muito fechada e encostou nele e ele se desequilibrou e foi para a roda traseira do ônibus. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus, identificado como Ezequiel Pereira, de 34 anos, trafegava em alta velocidade quando fez a curva e bateu no jovem. Assim que aconteceu o acidente, ele tentou fugir. Agora ele vai ser recolhido, ele vai ser recolhido, vai responder pelo crime de homicídio, né? E vai aí ter que se responsabilizar pela sua atitude, infelizmente. Emocionado, o pai do jovem diz que soube do acidente enquanto trabalhava. Esses motoristas não respeitam os pedestres, nem as pessoas que andam de carro pequeno, bicicleta, moto, muitos deles não respeitam, né? Não sabem ter paciência. Aí por isso que acontecem certas coisas. O motorista permanece detido no 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para aguardar julgamento. Primeiro, entrego na mão de Deus. Meu advogado é Deus. Triste, né? E agora vamos falar ao vivo com o repórter Carlos Eduardo, que está no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Boa noite, Carlos. Você esteve hoje em Rio Preto da Eva, aqui na região metropolitana, e lá houve um protesto na M10, né? Por quê, Carlos? Olá, uma boa noite para você também, Marcela. Olha só, os moradores reclamam da constante falta de energia elétrica no município. Revoltados, eles queimaram pneus e não deixaram ninguém passar, como você acompanha na reportagem. Um congestionamento e uma confusão se formou nos dois sentidos da rodovia em frente à subestação do município. A polícia militar de Rio Preto da Eva teve que pedir reforço da tropa de choque. Segundo os moradores, a falta de energia chega a durar mais de duas horas e se repete pelo menos duas vezes ao dia. Comerciantes e empresários contam os prejuízos. Mas piorou muito nesses últimos 15 dias. As últimas duas semanas, falta 30% do dia falta energia, e muita. O meu prejuízo hoje é mais de 8 mil reais. Desse ano é mais de 8 mil reais de falta de energia. Fora os outros companheiros, né? A gente ainda não sabe. Mas o meu é mais de 8 mil reais, e aí? A vida da dona de casa, Gilmara, tem sido difícil. Com uma filha pequena em casa, necessidades básicas, como alimentos, têm estragado. E para o descanso à noite, ela precisa esperar a volta da energia. A gente quer assistir, né? Às vezes termina de almoçar, quer ir dormir, quer ligar o ventilador. Não tem como. Enquanto pneus pegavam fogo e populares se aglomeravam entre os carros, um gerador de energia chegou. Após mais de duas horas de manifestação, os moradores de Rio Preto da Eva liberaram a pista. O tráfego na M010 volta ao normal. Mas a energia ainda não se sabe se terá uma solução definitiva. Complicada a situação no interior do estado com fornecimento elétrico, né? Isso é uma história que vem há muitos anos em vários municípios perto ou longe da capital. Vamos voltar a falar com o repórter Carlos Eduardo sobre essa situação. Carlos, você acha aí que só um gerador resolve lá a questão de Rio Preto da Eva, pelo menos para amanhã? Olha, Marcela, parece que não. A Eletrobras, Amazonas Energia, informou que o gerador entrou em operação agora há pouco, às seis e meia da noite. Amanhã, mais quatro geradores começarão a ser instalados na usina para resolver, agora sim, de forma definitiva, a falta de energia e os problemas de fornecimento de energia do município de Rio Preto da Eva. Agora, Carlos, a gente vai mudar de assunto, né? Porque há alguns dias a Anatel proibiu a venda de novas linhas telefônicas em vários estados do Brasil. Aqui no Amazonas, a Oi não estava podendo vender novas linhas telefônicas. Mas parece que a agência voltou atrás, é isso? Pois é, Marcela, a Anatel autorizou hoje que as três operadoras de telefonia móvel suspensas devido à medida cautelar desde o dia 23 de julho, voltem a funcionar a partir de amanhã. A suspensão ficou em vigor por 12 dias. Nos planos apresentados pelas empresas, a Claro afirmou que vai investir R$ 6,3 bilhões, a Oi R$ 5,5 bilhões e a TIM mais de R$ 8 bilhões. Segundo a Anatel, o total é de R$ 20 bilhões de investimentos e R$ 4 bilhões são decorrentes da medida cautelar que obriga elas a anteciparem melhorias nos serviços. Obrigada, Carlos. Olha, você viu que só falam em bilhões, né? Tem que investir mesmo, porque se elas investem em bilhões é porque lucram muito mais e o serviço com certeza não é dos melhores, principalmente no norte, especialmente aqui em Manaus. Agora vamos de novo mudar de assunto, porque uma das igrejas mais antigas de Manaus e patrimônio histórico do Amazonas vai ser restaurada. A igreja de Nossa Senhora dos Remédios no centro de Manaus já existe há muito tempo, antes de se tornar uma paróquia. Isso tem mais de 873 anos. Uma construção que desafiava a engenharia da época. Colunas, arcos, detalhes de uma arquitetura centenária. Cada altar conta um pouco da história de devoção daqueles que passaram por aqui. Portugueses, sírios, libaneses. Dentro e fora, a igreja guarda marcas de uma obra de todos. A devoção à Virgem dos Remédios era tão grande que em 1818 foi até criado um imposto para ajudar na construção da igreja. Quatro anos depois, em 1822, ano da independência do Brasil, era celebrada a primeira missa na recém-construída Ermida de Nossa Senhora dos Remédios. Em 1827, é feita uma nova coleta para a construção da igreja. Só que essa coleta, esse imposto, durou 100 anos, porque apenas em 1927 eles conseguem concluir a igreja da Senhora dos Remédios, que é essa que está aqui na nossa frente. Hoje, a torre que se lança sobre o alto do centro de Manaus passa despercebida aos olhos. Bem diferente de quando a cidade não tinha tantos arranha-céus. O largo, que era ponto de encontro, está abandonado. A última reforma foi em 2003. Parte da estrutura agora serve aos moradores de rua. Restaurando, sobretudo a praça, as pessoas vão frequentar mais aqui. Aqui vem, passam turistas, mas se restaurar, vai ter muito mais acesso. Pelas escadarias antigas, o padre mostra o caminho que leva ao alto da torre. O sino rachado já não soa mais. A escadaria dá suporte aos cabos de telefonia das antenas instaladas no alto da igreja. Rachaduras, infiltrações. O tempo não foi tão generoso com a construção que abriga uma das imagens mais antigas da Virgem dos Remédios. Daniel é parte da história recente do lugar. Na Igreja dos Remédios ele foi batizado, fez comunhão e aos 55 anos ainda ajuda nas missas. Sou ministro da Eucaristia, sou coordenador da Pastoral do Tíssimo, sou catequista de adulto. Então a minha relação com a igreja, com a comunidade Nossa de Remédios é muito grande. Eu gosto muito daqui, continuo gostando. O patrimônio da história de Manaus deve ser restaurado. O governo anunciou o projeto para revitalizar a igreja e o Largo. Ainda não há previsão para o início das obras e enquanto o tempo passa, parte da memória sacra do Amazonas segue com ele. Essa versão do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. E olha, jornalismo é na TV em Tempo SBT. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto